A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Anda aqui Norberto, olá. Pessoal, finjam-me que estão a gostar. Em Grande Adexport, Casa da Música, muito obrigado. Grande Norberto. Palmas para o Norberto. Muito bom, muito obrigado. Quero só agradecer ao Porto e dizer... Tenho que fazer publicidade. Dia 27 estou aqui, mas no Coliseu do Porto, com o meu espetáculo. Portanto, se não é cá... Ah, vens de Borla a TEDx, não faço publicidade. Toma, queres ver, não? Obrigado, pessoal. Um abraço. Este telefone também... Porquê que eu trouxe o telefone? Porque tenho aqui... É para o Joaquim Poças Martins. Tenho aqui o Trump ao telefone, a pedir aquele muro de Gaia, mas para o México. Se pudesse dar a dica, ele quer saber como é que isso se faz e quanto é que custa. Só naquela. Então, Joaquim Poças Martins. A pessoa, quando está chateada, consegue dizer... Poças Martins! Piada fácil, piada fácil, piada fácil. E por cima estou a gozar com um senhor que está à rasca do pescoço. Está mesmo, quem está? Mas eles estavam a esforçar-se, eu vi. Eu gostei, eu gostei do... Gostam mais dos barros Rabelos ou dos barros do Mário Ferreira? Não vou perguntar. Já perguntou. Não é para nada. Aliás, eu gostei daquela história que, não é? O Rio não tinha... O leite não tinha profundidade. Nós fomos com os almirantes, a barca d'Alva. Almoçaram, voltaram. Não, claro que não tinha profundidade. Com o que eles almoçaram, o barco vinha a arrastar para o leite do Rio. Como é óbvio, não é? Como é óbvio, não é? 300 litros para lavar o carro. Onde eu lavo, só estão a gastar 100. Eu já percebi. Já sinto que é que aquilo sai assim, não é? E a minha empregada assalada também não está a gastar 300 litros. Esquece lá isso. Está mesmo muito mal. Olha, eu... Os problemas que eu já tive com o PC, eu gostava que aqueles resíduos que o Bill Gates bebeu fossem meus. Fazia questão. Os vírus que eu já apanhei, tenho pena de não me terem pedido a mim. Vou ir lá falar com o... Pronto, tenho aqui este copo para o Bill Gates. Eu estava... Antes de mais, parabéns novamente ao Norberto. Eu sei perfeitamente o que é ter que encher chouriços em palco. Estou a fazer agora. E o Norberto encheu muito bem à espera aqui do monitor. Parabéns para o Norberto. Mas gostei de uma coisa que é. Quanto é que gostaria de estalinização? 60 milhões de nós. Pô, sei o Norberto. É pouco. Vê-se que o Norberto está em negócios de muita lá para cima. 60 milhões de nós. Na boa. Se fosse feito em Gaia. Porque a Câmara de Gaia gasta assim. 60 milhões para a Câmara de Gaia na boa. Não é? É só naquela. Muito bem. Eu gostei do Norberto estar a falar do jantar de oradores. Eu já fui com a minha mulher e, para terem uma ideia, fui proibido de ir mais vezes. Portanto, estão a ver como é que aquilo acaba. Eu gostei de... Tu a falar do orador que esteve aqui há dois anos, um americano, Se precisarem de um físico puro. Sim, é o tipo de coisa que a malta precisa todos os dias. Norberto. Norberto está a considerar. Se precisarem de um físico puro. Sim, sim. Tenho ainda um problema na canalização. É o tipo de coisa que a gente pede todos os dias, não é? Luís Andrade. A Luís Andrade foi um bocadinho rápido, não é? Não. Falaram-vos aqui de células... Células solares. Perovskita. Perovskita. Não é? Perovskita. O Norberto estava a dizer isto. Deve ser russo. Perovskita. Não. Que eu achei brutal. Porque ela fez grande poluição, grande cena. Mas onde é que podemos comprar? Não. Ainda não há. Estou só... Estou a tirar para o ar. Atenção. Pois vocês vejam. Vejam lá. Façam. Pronto. Não sei. Qualquer coisa. Eu estava ali sentado ao lado da Moon Rivers. Rivas. Para já fico feliz de estar aqui uma espanhola e eu poder falar rápido que é o que eles fazem connosco e azar se ela não percebeu. Merda. Não é? Fico feliz de poder vingar mil e tal pessoas. Que vocês nos fazem. E ela estava a dizer-me assim. Ah, vais ter muito material com a minha TED. Por acaso não estou a ver. Porquê? Não estou a ver. Para já levantar aqui uma questão. Eu e o Norberto chegámos aqui a uma conclusão que é. Onde é que está? Está aqui o Diogo que esteve cá de manhã a falar da questão da LGBTI. É porque levanta-se aqui mais uma questão que é o C do Cyborg. LGBTI mais um género. Ela levantou aqui. É mais um género que encaixou aqui. Não sei como é que se vai fazer isto. Nem sei se há... Isto no mapa, não sei. O logotipo vai ter que mudar, qualquer coisa. É giro porque... Não. Eu vou dizer. Eu não sabia... Como já vos disse, não sei o que são as apresentações. Não sabia dos implantes. E ela senta-se ao meu lado e começa a tremer e eu... Oh, miúda, calma. Acontece. Às vezes as pessoas ficam fascinadas e dizem... Pá, mas vamos lá com calma. Isto é... Eu nem sei... Eu não vou meter na vida das pessoas, mas isso até levanta questões. Mesmo lá em casa, não é? Tipo... Chega o marido ou o namorado, tipo... E ela a tremer. Não é? Que... Eu já tinha ouvido falar de cenas de tremer para as mulheres. Uma cena que treme. Mas nunca... Nos pés nunca vi. Nunca vi nos pés. Bem... É... É novidade, é novidade. Pronto. O que é que se há de fazer, não é? Aquela questão do dente. Eu já tinha lido há uns tempos sobre aquela questão do dente, com bluetooth. Aquela história toda. Que tens de ter sempre a boca aberta para ter rede. Se não, aquilo não dá. Aquilo vai mais chatice. Mas é giro que é... Tu... Tens de carregar... Eu nem porti bem. Tipo... O que é que eles têm contra o Whatsapp? Mandas o caraças num SMS do Whatsapp, mas você não corre. Não, não... Vamos complicar. Temos isto tudo agora. E se a gente complicasse? Só para chatear. Só para chatear o dentista. Ai, que caraças... O pouco de vocês... O pouco de vocês... Eu achei que uma coisa engraçada que é... Ao ponto que eles estão chateados com os senhores do tempo... Que há um maluco que anda com uma cena aqui... Não, eu não confio. Se os gajos do tempo falham sempre. Mete-me aqui uma cena na cabeça... Espeta-me aí uma coisa à Blade Runner e depois a gente vê. A gente chega lá. Transpecies Society. Transdental Community. Transpecies Society. No que é que o ser humano se vai tornar. Amanhã, se o pôr de ganhar, os gajos do Benfica... Pelas áreas de serviço, eu sei o que é que se vão tornar. Por aí abaixo. Animais, por aí abaixo. Aliás, ela devia ficar... Amanhã deviam ir a pôr nos aliados. Supor de ganhar. Ela nos aliados vai estar lá... Uh! Aquilo a tremer tudo. O pessoal a saltar. Tu vais ver. É pôr lá ali ao pé do dragão. Fica louca, fica maluca. Muito giro, muito giro. Estou a brincar. Sérgio Li. Sérgio Li tem claque, pá. Vocês notaram isso? Sérgio Li. E faixa e tudo e não sei quê. Sérgio Li. Isso do incenso. Eu fazia isso. Uma namorada minha tinha três gatos. Ia à casa dela sempre com o incenso. E ela também dizia... Ah, que giro. Ficava todo o tempo um presente. Não, eram os gatos. Que graças. Eu acho que nós tivemos a Ana Teresa Maia de manhã. Chegou aqui e matou 250, logo. Ele agora disse... Vocês todos ficavam 150. Depois a seguir... Não, só ficavam um. Mas não eras tu, Sérgio. Era um senhor que saiu mais cedo. Pirou-se. Azar. Acabas cá tudo. Acho brutal. Conectar 7 mil milhões de pessoas. Ou... 7 mil milhares de milhões. Essas histórias. Já temos o Tinder. Já falei há bocado. Não há nenhuma coisa. Aquela história da Folha A4 dobrada e depois dobrar 42 vezes. Tu inventaste isso? Não inventaste? Daqui até... Epá, não. A sério. Não vou contar isso a ninguém. Confirmes isso com dados científicos. Não vou acreditar nisto. E achei graça. Achei graça a duas coisas. Primeiro, tu, no final, aqueles prédios, aquela sonda, o futuro é que vai ser lindo. Eu parecia que estava a ouvir um indivíduo da Remax que me deu uma seca há dias. Não. O futuro vai ser lindo. Você é morar aqui. Imagina, senhor. Estão a morar aqui. Não sei o quê. E depois achei uma coisa engraçada. Que é ele dizer, para ser do Sporting, tem que ser bom a matemática. É exatamente o contrário. Tu tens de ser muito a mão à matemática para acreditares na alguma coisa. Portanto, lamento. Era só isso que eu te queria dizer. Muito obrigado a vocês. Eu fico sempre muito feliz de vir aqui, até por este desafio de ativar o meu cérebro e ter que trabalhar em cima do joelho e rapidamente. Acho brutal. E queria só dizer uma coisa. O é natural, às vezes, também é o que é engraçado para nós. E nós, portugueses, principalmente, somos muito caricaturáveis. E temos coisas que são naturalmente nossas e que eu acho graça. Por exemplo, é muito natural. Tu vais a um shopping, está uma pessoa dentro do carro e tu dizes, vai sair. E a pessoa diz, não. E tu ficas chateado. Tu não admites que uma pessoa tenha arranjado um lugar e fique dentro do carro, no lugar que ela arranjou. O que é que estás a fazer dentro do carro, dentro do lugar que tu arranjaste? Ficas chateado com isso. Levas a mal, essa cena. Eu acho que se desse para matar pessoas, havia pessoas que se matavam na boa. Pessoalmente, quando tu dizes, vai sair. Não. E das a volta e a pessoa já saiu. Acho que havia pessoas que iam atrás e matavam na boa. Chegavas ao juiz. Por que é que matou a pessoa? Então disse-me, estou ali no arraba. E disse-me que não vai sair e depois sai. E o juiz dizia, fez muito bem. Eu acho sempre graça. E é natural. Eu faço muita brincadeira de rua. Eu faço muitos sketches. E é natural. O comportamento humano, há coisas que são naturais. Nossas, são sempre iguais. Há uns sketches que eu faço, que eu adoro. Não é para filmar. Faço só para curtir. Se for, por exemplo, se for a um shopping, a um supermercado, a um domingo. Está muita gente lá. Eu pego em sacos de plástico, mesmo que não tenha lá dentro, vou buscar o carro. E vou para o estacionamento. E anda a malta, anda à procura de lugar. E eu apareço assim, a fingir que estou à procura do meu carro. E ando com os sacos na mão a fazer assim. E a pessoa começa a andar atrás de mim, assim, que agora. É um comportamento natural. Tu arranjas sempre alguém que venha atrás de ti. Eu vou... Chego a mudar do menos um para o menos dois. E a pessoa vem atrás, sempre devagarinho. Às vezes, paro, olho para a pessoa, faço assim e a pessoa... Pois é? Só para curtir. Eu faço uns sketches com um amigo meu, que não filmamos, é só para curtir. Que é? Nós vamos ver onde é que há quintas com casamentos. Então imagina, vamos para uma igreja, pomos Tulo no carro, vamos para uma igreja. Ele vai para Louros, em Lisboa, para o pé de Lisboa, e eu vou para Oeiras. E então as pessoas estão a sair da igreja, e eu tenho o carro com Tulo, assim, que é Pito. Pessoal, mora! E as pessoas vêm atrás de mim. E eu já cheguei a levar cinco carros de Oeiras para Louros, e o meu amigo fez exatamente o contrário. Eles vão para aquele casamento? Eu acho que não. Não faço a mínima ideia, mas deixamos lá e depois piramos. E este comportamento das pessoas é natural. Eu tenho uma teoria que é assim que se formam os cardumes. Para onde é que tu vais? Eu vou atrás deste gajo, sei lá. E os peixes vão dar um cardume já, eles nem sabem onde é que vão. Eu nem queria ir para aquele oceano, tampouco. E isto é natural em nós, é o nosso comportamento. Nós somos assim. Eu faço muitos sketches de rua a perguntar coisas às pessoas. Muitas vezes que as pessoas não sabem minimamente o que é que é. Não fazem a mínima ideia, mas é natural as pessoas que querem para responder. Eu faço uns sketches que eu adoro, que é eu venho com uma folha em branco. Estou com um amigo meu, que está com uma câmarazinha assim pequenina, tipo GoPro. E eu chego à pessoa, ops, espera só um bocadinho. E eu fico aqui com o papel e a pessoa fica. Eu tenho um recorde de 13 minutos, que é um senhor que está com uma petija de gás. E está 13 minutos assim. Então, já me posso ir embora? E eu, ô, só um bocadinho, então. E isto é o passo natural das pessoas a esperarem. Porquê? Não faço ideia. As pessoas são assim. As pessoas fazem... Há um exercício que vocês podem fazer. Eu, cada vez que for ao supermercado, peguem... Vejo aqueles casais assim... Quase nem se falam. Casais há muitos anos. E eu vou buscar preservativos e ponho dentro do carro deles. Caixas. Põe lá para dentro. E uma coisa estranha que é, quando eles chegam à caixa, que às vezes há uma seca do graça sem estar a 40 minutos à espera que eles acabem as compras. Mas é a parte engraçada, não é? A mulher pega naquilo e o mais natural se ia dizer. Então, mas o que é que foi o estúpido que pôs isto aqui? Não. Todas as mulheres pegam naquilo e olham para o marido. Onde é que tu vais com isto? É pá. E isso é o que faz de nós também engraçados. É o sermos naturais. Muito obrigado. Obrigado a todos. Obrigado por terem vindo. E parabéns a esta malta que organiza até 10 todos os anos. Obrigado. Obrigado.